Vamos até o Vale, a participação hoje ao vivo do Estevam Limana, porque foi liberado agora pela manhã um novo trecho do Anel Viário lá na região de Gaspar. E o Estevam Limana está no local e atualiza as informações pra gente. Estevam, uma ótima tarde de sábado, a informação ao vivo é contigo. Zanotto, boa tarde pra você, pra quem nos assiste em todo o estado de Santa Catarina. Zanotto é verdade, agora em a pouco foi cortada a faixa, então, de liberação deste Anel do Contorno Viário de Gaspar. Uma obra muito aguardada pela população, a gente pode ver aí na tela, então, nas imagens do Lucas Fernandes, os primeiros carros que vão passando aqui por este novo trecho, o trecho 2, com extensão de 1 quilômetro, que acabou de ser liberado aqui em Gaspar, no Médio Vale do Itajaí. Essa obra, como eu falei, era bastante aguardada pela população, justamente porque vai proporcionar uma mobilidade urbana muito melhor para quem se locomove diariamente dentro do município de Gaspar, porque ela vai interligar os bairros Santa Terezinha com o bairro 7 de Setembro, aqui no município de Gaspar. Ao todo, foram investidos 9,5 milhões de reais com esse trecho que acabou de ser liberado. As obras ainda devem seguir com novos trechos que vão ser liberados até o final de 2022. Além aqui da pista que a gente pode ver, da via, também foram construídas uma ciclofaixa, aqui ao meu lado, e também uma calçada bastante extensa, justamente para a população poder passar por aqui e ter uma mobilidade urbana muito melhor aqui na região de Gaspar. Meu caro Henrique Zanotto. Obrigado, Estevam Limana, pelas suas informações, então. Inaugurado o novo anel viário lá na região de Gaspar, o Estevam está acompanhando. E traz o detalhe... A 470 está para que lado aí, Estevam? Esse ponto que você está, você falou da ligação dos bairros, mas ela liga alguma SC também, a Jorge Lacerda, ou o outro lado com a 470, ou é só no perímetro urbano mesmo, esse anel viário aí? A obra consiste mais dentro do perímetro urbano, mas eu vou mostrar para a gente aqui. Atrás de mim, então, seria a Jorge Lacerda. Quem vem de Blumenau, pela República da Argentina, pelo bairro Ponta Aguda, consegue acessar por este trecho. Pode vir do reto aqui e acessa a Ilhota, acessa também o litoral. Quem está sendo de Gaspar e quer ir para Itajaí, por exemplo, vai conseguir passar por este trecho aqui, que foi liberado hoje, e aí sim acessar a BR, acessar as demais estradas que levam até o litoral norte catarinense. Por isso que vai desafogar o trânsito interno da cidade, porque antes de ter essa via, a população tinha que andar cerca de 2 km para poder acessar, agora consegue pegar uma espécie de um atalho, né, para poder acessar a BR, poder acessar quem vem da SC, poder acessar a BR e ir até o litoral norte catarinense, Zanotto. Perfeito, perfeito. Agora me localizei bem. Obrigado, Estevam Limana.